Salve Rapa, tudo bem com vocês aí? Então, deixa eu falar, eu vou estar gravando uns conteúdos aqui com o carro, tá ligado? Tudo que eu fiz nele já, vou estar gravando Tudo que eu troquei, tudo que eu modifiquei E vou estar gravando uns conteúdos pra vocês aí do dia a dia Andando com ele Mostrar tudo que tem no carro E conto com a ajuda de vocês aí pra se inscrever no canal Deixar aquele like, compartilhar com os amigos E mais pra frente Se tudo der certo aí Vou estar comprando uma câmera melhor Vou estar dando aquela melhoria pro canal E conto com a ajuda de todos aí E mais pra frente aí Vou estar trazendo uns conteúdos de moto Gravando o motovlog Do dia a dia Trocando as peças dela, tudo E vou estar trazendo um conteúdo top aí pra vocês Espero que vocês me ajudem aí Se inscreve no canal e deixa aquele like E compartilha com os amigos Certo? E aí